Esta obra em Sinop, no norte de Mato Grosso, é um claro exemplo de investimento. Aqui será construída a Casa de Apoio aos Autistas da cidade. Hoje a Associação dos Autistas possui 240 crianças na fila de espera. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos lutado com os recursos que nós temos para atender essas crianças. A Associação hoje atende 55 crianças. São crianças que precisam de terapias multidisciplinares, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, pedagogia. Então é uma equipe de profissionais, fonaudiólogos. São autistas já triados, que nós fazemos uma triagem por questão de renda, de bairro. Para quem estiver assistindo e tenha um filho autista, é importante que faça o cadastro para que a gente alimente as nossas estatísticas. O projeto começou a ser planejado há cerca de 10 meses, iniciando pela concepção das salas que irão receber os pacientes. Segundo o Renato, que é sócio da construtora, esta é uma obra que ainda depende de apoio. Esse projeto depende de doação, mas nós estamos tendo, graças a Deus, aqui na sociedade de Sinop, uma boa acolhida de todo o comércio da cidade. Então nós acreditamos que, do jeito que estamos levando agora, a questão de doações e tal, nós acreditamos que leva mais seis meses para a entrega. Então, contando que nós estamos agora em fevereiro, até o mês 7 nós conseguimos entregar essa obra. Para isso, o sistema que estão utilizando é diferente do convencional. Nós trabalhamos com formas de GPS, concreto armado, que traz mais conforto na questão térmica. Nós estamos em um lugar que, igual hoje, que estamos aqui a quase 40 graus. Então, traz a questão de economia, a economia de ar-condicionado, a questão de isolamento de som. Nós vamos ter aqui crianças, vamos ter área pedagógica. Então, esse foi um dos principais motivos que escolhemos esse sistema para a construção. A obra surgiu de uma promessa do atual prefeito na época de campanha. Não é salário que vai fazer o empresário vir para uma candidatura para ser por causa desse salário. A gente quer deixar um legado, nós somos pioneiros dessa cidade. Nós queremos deixar esse legado para que a sociedade, há muitos anos, vai lembrar do nome do prefeito que ajudou. São mais de 300 pessoas, crianças e adultos, que necessitam desse trabalho. A partir do momento que a gente é prefeito, a gente vê as necessidades de cada entidade. Essa entidade é uma entidade muito grande, a população está aumentando cada vez mais. E nós não temos um lugar arrumado para atender essas pessoas. O que é essa obra hoje? Essa obra é a realização de um sonho. Nós vamos poder atender mais crianças. Cada vez que eu recebo uma mensagem de uma mãe que está na fila de espera, as mães me mandam mensagem, vídeos da criança em crise. São crianças totalmente sem suporte. Crianças que precisam passar por uma avaliação médica, estão sem medicamento, não conseguem muitas vezes ter essa avaliação periódica com o médico, porque não tem plano de saúde, não conseguem essa assistência, não tem suporte. Geralmente são mães que ficam com essa... São mães sofridas, que precisam de acolhimento. E quando eu recebo mensagem de mães, pelo amor de Deus, o meu filho precisa de terapia, ele precisa de uma consulta médica. E você não ter como ajudar, porque você não tem recurso e não tem mais espaço, como é hoje na AMA. Nós não temos mais espaço para atendimento e nem dinheiro para pagar mais profissionais. O investimento total da obra vai girar em torno de 1 milhão e 800 mil reais. Grande parte desse valor já foi doado, com o salário do prefeito. Eu achei por bem de doar esse salário para AMAS. Claro que o dinheiro do salário de 4 anos não dá, mas a população está ajudando também. Já tem 700 que entreguei um cheque para a presidenta da AMAS. E tem mais uns 3 meses lá ainda pronto já do salário ganho, lá da Caixa Econômica. A partir do momento que vai necessitando, a gente vai doando esse dinheiro. E claro que vai prestar conta para a sociedade também. A obra ainda depende de doações e por isso o prazo final ainda é difícil de ser definido com exatidão. Porém, a expectativa é terminar até o meio do ano. Então essa obra é a realização de um sonho, porque aqui eu sei que nós vamos poder abraçar muito mais mães e muito mais crianças. A luta das famílias é constante e um dos principais problemas é enfrentar a falta de conhecimento que a sociedade tem sobre o tema. Por isso é sempre importante entender cada vez mais algumas necessidades que o tema exige. Infelizmente, sempre acontecem algumas falhas, alguns deslizes, quando o assunto é autismo. Então em respeito a todas as pessoas, nós resolvemos trazer essas falhas de uma forma mais lúdica, mais suave para todos. Gente, eu convidei o Alex, que é ator, para nos ajudar a demonstrar algumas situações do cotidiano. Alex, você aceita esse desafio? É bem difícil, mas eu aceito sim. Independente de ter ou não ligações com pessoas com transtorno do espectro autista, é importante respeitar as diferenças. Como, por exemplo, não estacionar em locais destinados a esse público. Tenha consciência e em filas, evite ficar questionando os autistas para exigir qualquer tipo de comprovação. Em muitos casos, eles poderão estar utilizando símbolos do autismo, entre eles uma fita ou colar de quebra-cabeças. Não fique fazendo suposições ou estereótipos. Cada indivíduo é único com suas características. Não force a interação social. E por fim, não faça comentários ofensivos ou depreciativos. Esse tipo de postura não é legal. Não tem graça e não merecem serem repetidas. A gente vê no dia a dia tantas coisas erradas, né? E a gente tem que respeitar o próximo, né? Ela já sabe com quem ela vai. Você quer colocar, você está fazendo o quê? Mas não é a pessoa, é o lugar. Cada lugar, ela pega uma pessoa como referência. E assim ela vai se adaptando. Ela é assim, né, Estela? Vamos lembrar que ainda são muitos casos que estão sendo diagnosticados. E tem muitas famílias que ainda precisam de ajuda. Tiago, eu não tenho nada disso. Tenho um processo ainda. A gente ainda não conseguiu. Está montando o serviço na minha cidade. O que eu faço enquanto isso? Faz cursos. Estude. Tiago, eu não tenho dinheiro para os cursos. Vamos aprender na internet. Temos canais no YouTube que ensinam o que a gente faz. Temos canais e cursos de outras pessoas que são gratuitos ou a um custo muito baixo. Mas o que a gente não pode é não fazer nada. Enquanto pai, eu preciso aprender a estimular o meu filho enquanto eu busco acesso ao serviço. Seja ele privado ou público. Não pode esperar sem fazer nada. É o pior prognóstico possível para a criança. Busque, busque. Não pare de buscar. Porque se você ficar parado, seu filho está perdendo tempo. É difícil? É difícil. Mas não desista. Porque a gente vê, eu falo assim, que a gente vence 10 leões num dia. E todo dia tem 10 para matar. Porque é muito difícil. É difícil no começo a gente aceitar. Mas a gente não pode estar a vida inteira esperando essa aceitação. Você aceitou? Corre atrás. Busca tratamento, busca segundas opiniões, mas não desista. Porque se você desistir, o seu filho vai ficar muito, como eu posso dizer, o reloginho dele está correndo. E ele vai estar cada vez mais com dificuldade depois de conseguir acompanhar. E cada dia que há uma evolução é uma conquista enorme. É uma coisa que aquece o coração da gente. A Estela, quando ela aprende uma coisa nova, é uma festa. Porque é uma coisa gratificante. É uma coisa, assim, que a gente fica muito feliz. E aí E aí E aí